E ninguém duvida, né, gente, que a educação, ela transforma a vida das pessoas. E um grupo de jovens atletas criou um time de basquete inspirado em uma campeã olímpica de Três Lagoas. Quem conta essa história pra gente é o repórter Sidney Cardoso. Uma bola de basquete pra muita gente pode ser só pra matar um tempo, uma diversão. Mas tem aqueles que preferem chegar além. Olha uma bola de basquete como uma oportunidade. Aproveitando o esporte pra driblar as dificuldades do dia a dia. Ou até mesmo uma cesta para mudar a história. Foi assim com a campeã mundial do basquete, Ruth Roberta de Souza. Nascida em Guaratinga, estado de Mato Grosso, mudou-se para Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, aos 5 anos de idade. Ela jogava na quadra da escola quando foi vista por um irmão da técnica Maria Helena Cardoso, que já era uma referência no basquete brasileiro. E foi convidada para jogar em Piracicaba, em São Paulo. Aos poucos, ela foi ganhando seu espaço. Ela atuou como pivô, disputou os Jogos Pan-Americanos de Havana, a Olimpíada de Barcelona, e foi campeã mundial com a seleção brasileira em 1994. E defendeu a Amarelinha por 10 anos. Após encerrar a carreira no basquete profissional, Ruth retornou a Três Lagoas, onde era a técnica da equipe de basquete da Prefeitura. Mas em 2021, morreu devido às complicações da Covid-19. A gigante Ruth Roberta fez história no basquete brasileiro nos anos 80 e 90, não só com superações e vitórias, mas construindo um imenso legado que inspira jovens atletas de Três Lagoas até hoje. Na chamada capital da celulose, jovens atletas e ex-alunos da campeã mundial criaram um time de basquete chamado Ruthers, em homenagem a Ruth. O líder do time, Rafael Carlos, relembra momentos com a ex-trenadora. Passamos a treinar com ela em 2018, 2019 e começamos a competir. E foi um ano de muita luta, porque a gente começou a treinar com ela na caixa de areia. O Gabriel foi capitão da equipe que era treinada pela Ruth. Também foi um dos fundadores do time Ruthers, criado em 2022, e que tem revelado jogadores que buscam disputar grandes torneios e fazer carreira no esporte. A gente jogou em 2019 o ano inteiro com ela, e em 2020 veio a pandemia, em 2021 infelizmente ela veio a falecer, e daí começaram os jogos aqui de novo, voltaram os jogos aqui de basquete. E daí tinha o pessoal que treinava com ela e a gente pensou, qual vai ser o nome da equipe e tal. E daí a gente foi pensando o nome, nada e nada e nada, e daí chegou e eu falei, cara, que se a gente homenagear ela e chamar de Ruthers, porque brincando com a palavra inglesa, a terminação, juntar o começo do nome dela, para ficar um nome bem sonoro. E todo mundo gostou e deu certo. Sob o comando da campeã mundial, os atletas disputaram três campeonatos promovidos pela Secretaria de Esportes de Três Lagoas. Após a formação do time, a equipe já soma três títulos, dois municipais e um 3x3. Tudo que aprendeu ao longo desse tempo, Ruth buscou passar para frente, para somar e multiplicar. E mostrar se ela conseguiu, muita gente também pode. Bom, a Ruth pedia para nunca a gente tentar ganhar o jogo, mas sim ter disciplina, comportamento. E ela falava que aquele ano era um ano de aprendizado. Ruth de Souza deixou um legado aos jovens de Três Lagoas e até atletas do Brasil inteiro. Ensinamentos que o Felipe e o Gabriel Rocha vão levar para a vida toda. Entre muitas coisas que ela deixou aí, ela ensinou a gente a nunca desistir, sempre focar, sempre buscar atrás dos nossos sonhos, certo? E é isso aí, a gente leva isso aí para a vida. Talvez a gente não ganhe muitos títulos com ela, mas ensinou a gente muito a correr atrás e buscar. Sempre manter o foco, nunca desistir dos objetivos, correr atrás de tudo. O Ruth já participou de torneios regionais e estaduais. E a equipe segue se preparando focada nos próximos desafios da temporada. O Campeonato de Basquete Municipal e o Torneio da Unimed 2024. Os treinos são sempre com muito foco, garra e disciplina. Uma marca deixada pela ex-técnica. O Campeonato de Basquete Municipal e o Torneio da Unimed 2024.